Olha ali a tocha lá em cima já Olha para isto, todos os caras tapadas, olha aquelas caras tapadas, todos vermelhos Olha para onde é que eles vão mandar, ah pois, é que não tenho nada se não mando, mora filho da puta É tudo para empurrada, é para empurrada mano Olha vai buscar ali que eu atiro daqui, vai já um copo, deixa eu chegar aqui a ver se não vai já um copo daqui O porco filho da puta Olha os bofins aí Dá-lhe caralho Futebol, futebol, futebol Já Olha vem gil, olha vem gil Ei, nada, fide lá fora, ainda beado Estou ahan, ninguém tá Grande caralho! Dá-lhe, caralho! Dá-lhe, caralho! Dá-lhe! Dá-lhe, caralho! Dá-lhe! Anda, filho da puta!